Ban ou suspensão? Sim, hoje a gente vai tratar desse assunto. Da última atualização pra cá, a gente tem visto algumas coisas acontecendo. Sim, algumas pessoas foram banidas, outras suspensas. E o que fazer? O que vai acontecer da agora pra frente? A gente vai ter as contas de volta ou não? Então vem comigo e vamos conversar um pouco sobre isso. Ban ou suspensão? Bora lá! Mas antes, pra quem não me conhece, eu sou o André. Tô começando mais um vídeo pro canal. Galera, eu tamo aí com o PES 2020 Mobile. E se você é novo por aqui, quer assistir mais vídeos como esse? De dicas, gameplay, pack and open? Mano, deixa aquele like, mostra, se inscreve no canal. Aqui embaixo também tem meu Instagram, arroba carvalhoplay. Segue lá se você quiser, dá uma passadinha e vê o que eu tô fazendo. É isso. Então vamos lá ver o que nos interessa. Falar sobre a última atualização em que teve, que pegou muita gente de surpresa. Ban ou suspensão? Sim, uma coisa que ficou na cabeça de todo mundo aí, que perdeu suas contas aí na última semana. E ficaram muito tristes. É, eu também fui um dos que perdi a conta. Mas mesmo assim, cara, não fica totalmente desesperado. Talvez tenha uma luz no fim do turno e você tá se apressando à toa. Porque eu tô vendo muita gente fazendo uma coisa bem errada. Que é, ah, eu perdi minha conta. Ela não vai voltar mais. O que que tá escrito lá? Suspensão. Aí eu quero falar, não vou conseguir mais recuperar minha conta. Então o que que eu faço? Crio outra e salvo com o mesmo e-mail. No caso, substituo a conta. Cara, pelo amor de Deus, não faça isso agora. Se você tá pensando em fazer isso, não faça, cara. Porque você, daqui aos dias, você pode ter essa conta de volta outra vez. E se você fizer isso, substituir os dados, mano, você vai perder sua conta totalmente. Então, uma dica pra vocês. Você que tá pensando em criar uma nova conta e colocar em cima do mesmo e-mail da sua antiga. Mano, não faça isso. Porque, se caso a Konami tirar essa suspensão, você não tem mais como voltar atrás da conta antiga. Então, você que não fez isso ainda, cara, não faça. Espera 30 dias, 7 dias. Espero esse tempo passar pra você poder salvar a conta no mesmo e-mail. Eu aconselho vocês não salvar nenhuma conta em cima do e-mail antigo. Porque vocês podem perder a conta de vocês antiga permanentemente. Escuta o que eu tô falando. Não façam isso. E uma coisa que vocês provavelmente já viram. Essa imagem aqui. Sim, isso rodou grupos de WhatsApp. E isso deu esperanças pra muita gente. Mas, uma esperança que, quando a conta, se ela for recuperada, pode ser bem dolorosa. Porque, tipo assim, vamos ver aqui o que tá nessas regras. Depois eu explico porque ela pode ser bem dolorosa. Então, o que a gente vai ver? Ó, caso de condutas proibidas. E medidas. Primeira conduta. Advertência. Se a gente tomar uma advertência, é apenas uma notificação. É a Konami informando que você violou alguma regra. Mas você não pega a suspensão. Segunda. Suspensão de 7 dias. E também, reversão da pontuação do ranking. E reversão do histórico de partidas. Essa é a conduta 2. Aí já tá. Você pode pegar a suspensão de 7 dias e perder o ranking e o histórico de partidas. Conduta 3. Você pega a suspensão de 30 dias. Reversão do histórico de partidas. Banimento permanente de competições. E banimento permanente de ranking. Conduta 4. Que é a quarta conduta aí, que é a mais perigosa. Banimento permanente da conta. Reversão do histórico de ranking. E também reversão do histórico de partidas. Isso aqui é o mais grave. Você já pega ban direto. Você não entra mais na conta de jeito nenhum. Não apareceu pra mim. Apareceu suspensão de conta. Só que eu não sei se é de 30 dias ou de 7. E uma coisa que eu devo falar pra vocês. Essa imagem. Eu não tenho total certeza se é pra mobile ou se é pra Playstation. Tipo, console, PC. Eu não consegui ter acesso a essa informação. Se essas informações aqui são pro mobile ou pros consoles. Mas como a Konami tá juntando o mobile e os consoles quase a mesma coisa. Eu acho que as regras valem pras duas plataformas. E uma coisa que eu falei que pode ser bem dolorosa é. Você já pegou suspensão. Bom, você não sabe ainda qual é a suspensão. Se é de 7 dias ou de 30. Se caso, você pegar a suspensão de 7 dias. Tá, suave. Legal. Você vai perder apenas o histórico de partidas e de ranking. Tá suave. Agora, se você pegar a suspensão número 3. Cara, você vai ficar com conta praticamente inutilizável. Sabe por quê? Você vai pegar reversão de histórico. Se as partidas não vão contar. Elas vão ser canceladas. Também, você vai pegar banimento de competição. Os eventos você não vai poder jogar. Você vai pegar banimento do ranking. Então você não vai poder jogar no ranking. E cara, isso é uma coisa bem ruim. Essas regras aqui provavelmente são de consoles. Mas a gente já pode ter uma ideia pro mobile. Do que vai acontecer no mobile. Essas regras aqui, muito provavelmente. Quer dizer, eu tenho quase certeza que são de consoles. Mas isso pode ser um exemplo do que a Konami pode usar na conta de mobile. E outra coisa que eu devo falar pra vocês. Vocês estão ligados que outros games, quando vocês fazem reembolso. Você perde o item e ainda fica negativo na sua conta. Vai que a Konami queira fazer isso. Deixar negativo o que você usou na sua conta. No meu caso, eu vou ficar com saldo negativo de 12 mil. Que foi o que eu fiz na conta. Quer dizer, eu não fiz. Eu paguei pra alguém fazer. E colocar 12 mil moedas. Eu vou ficar com saldo negativo de 12 mil moedas. Você. Você vai ficar com saldo negativo de quanto? Por isso que eu falo. Não perca as esperanças. Mas também não se animam muito. Porque pode ser que você não queira mais usar a sua conta. Porque eu mesmo, se eu pegar a banda de 30 dias. Que eu não possa jogar no online. Que eu não possa jogar no ranking. Que eu não possa usar as competições pra ganhar jogadores. E também, meu saldo vir negativo. Mano, eu não vou querer minha conta. Sinceramente, não vou querer uma conta que tenha tudo isso. Reversão de ponto. Bonimento de competição. Eu não vou querer essa conta. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Não percam as esperanças. Mas também não se animam demais antes da hora, cara. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. É isso. No próximo vídeo a gente conversa mais. É isso. Valeu. Fui.